Música Música Desde a campanha nós oficializamos a vontade de ter esse ônibus gratuito para estimular as pessoas a usarem o transporte público, deixarem os seus carros nas residências e virem para o centro comercial de ônibus. Então esse ônibus hoje que é elétrico faz parte desse processo de avaliação. Então é um ônibus teste que ficará por 30 dias para avaliar o tempo da corrida, a quantidade de passageiros, a quantidade de ônibus que serão necessários para que a gente possa efetivamente interligar os centros comerciais. São pontos diferentes do transporte de concessão para não afetar a concessão do transporte público. Foi dialogado sim com o sistema de concessão, foi discutido com as empresas. Isso é importante dizer. E serão seis pontos na cidade, um no retiro, que não vai tanto para dentro do retiro para não afetar o transporte público, a concessão. Dois pontos no aterrado, um na vinda e outro na ida, o da vinda onde nós embarcamos. Agora nós estamos indo para a vila, na vila atrás do escritório central. Do escritório central ele vai para Gustavo Lira, em frente ao antigo Banco Real, onde eu trabalhei inclusive, o Santander, um pouquinho depois, né? Lá na frente, na rua... Estou subindo ali o supermarketing. O supermarketing ali, isso. Eduardo Junqueira, ele vem para o aterrado, para em frente ao SESI e volta para o retiro em um ônibus circular. A expectativa são três ônibus para que a gente faça o trajeto em 25 minutos. Mas é justamente isso que esse ônibus de 30 dias vai ficar aqui para que a gente possa avaliar. Olha, acredito que o fomento do comércio, né? O comércio, ele é muito importante para todas as cidades, né? Ele é uma grande fonte arrecadatória de tributos e que ajuda a sustentar todo o processo, toda a cidade. Fomentar o comércio interno, fazer com que as pessoas tenham facilidades de fazer suas compras dentro da sua própria cidade e deixar aqui os seus próprios tributos, né? Contribuindo para uma melhoria ainda maior do município, eu acho muito inteligente e muito interessante. É muito importante esse projeto aí da prefeitura, né? A questão da economia e estar fazendo esse acesso, né? Dos bairros, né? E da comunidade, né? E trazendo uma grande economia para o município, né? É um compromisso de campanha do governo Samuca Silva que a gente, ao longo desses nove meses de governo, nós viemos trabalhando, né? Para poder transformá-lo em um projeto real para o nosso município. E hoje a gente recebe esse ônibus para esse período de teste. É um período importante para a gente mensurar quantitativamente e qualitativamente os impactos desse ônibus ao percurso que a gente pretende, né? Que é essa interligação dos quatro centros comerciais. Então é um período importante. Eu acho que hoje é um momento histórico para a nossa cidade. A partir daqui a gente dá um passo num transporte público de qualidade para a nossa população, interligando os centros comerciais. E esse é o primeiro ônibus elétrico do estado do Rio de Janeiro. Olha, eu acho que o primeiro fato importante é que é um algo inovador que nós não conhecemos nas cidades próximas, cidades do entorno, né? Então o tarifa comercial zero por si só já é um algo inovador, levar as pessoas aos centros de consumo. O fato de essa viagem, além de ser o tarifa comercial zero, também ser em um ônibus elétrico, né? É uma grande inovação também, né? Então são dois projetos distintos que se unem para trazer uma modificação na lógica do sistema de transportes, né? Assim, o preço estimado do processo é um milhão e cem do ônibus, que no pregão pode reduzir. E é um custo único, né? Porque os nossos motoristas são nossos, da rede, combustível não tem, elétrico, a gente vai fazer essa estimativa agora, mas isso já está no processo administrativo de contratação, os custos, é viável, né? E manutenção de pneu, ou seja, então é um custo diluído aí em 20 anos. E com... nós estamos buscando financiamento junto, eu vi a capa do aqui, inclusive, né? Quem vai pagar a conta, né? Nós vamos buscar... já estamos buscando, o Volta Redonda hoje saiu do CALC, o CALC é o sistema do SPC Serasa das prefeituras. Já aprovamos as nossas fichas para financiar com recursos verdes, né? Então, nós temos aí recursos de outros lugares, né? Para investimento em alternativas verdes. Então, de imediato, isso vai ser parcelado também para o município, que viabiliza a execução do projeto. É importante dizer que, na realidade, o próprio sistema se paga quando você estimula as pessoas a irem para a economia, comprar, adquirir, gerar emprego e tirar carros da rua, né? Então, agora nós sabemos também que é um problema cultural, ou seja, as pessoas... a cidade nunca viu isso, né? As pessoas vão ter que, obviamente, se ambientar com essa cultura que tem o ônibus. Legenda Adriana Zanotto